E aí pessoal, é do Carvalho na área, vocês estão no Geekância, sua fonte de notícias e informações de games, geek, tech e emulação. Já vai deixando um like nessa live, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder absolutamente nada do que eu trouxer de novidade pra vocês. Quem puder, considera deixar um pix pra mim, tu vai tá me ajudando a continuar a fazer esse trabalho de maneira independente para o YouTube, qualquer valor ajuda. Um salve aí para o BrunoX87, membro aí do nosso clube de canais na categoria Pequeno Geek, cara, tu tá me ajudando a continuar a fazer esse trabalho de maneira independente, muitíssimo obrigado. Sem mais demoras, pessoal, como vocês sabem aí, há alguns dias saiu o Eden, tá certo? A nova versão 0.0.3, essa versão demorou bastante tempo pra sair, tá certo? Cerca de um mês, porém, nessa nova versão do Eden, o emulador de Nintendo Switch pra PC, também tem a versão de Android, teve muita, muita, muita novidade. E aí, pra saber se realmente essas novidades se traduziram em ganho nos jogos, ganho de performance, maior compatibilidade com os games, então eu resolvi aí trazer um teste na qual eu vou deixar aí 30 segundinhos, não é muita coisa, tá certo? Eu sei que não é muita coisa, mas também o vídeo ia ficar muito longo. Coloquei aí 30 segundinhos de 24 jogos, é muita coisa, vou deixar aí a partir de agora na tela pra que vocês vejam e vocês tirem a conclusão de vocês, já já a gente volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau.